Aqui dedico a vela mais brava, pros meus saúde as conta paga E pra quem bate em mina sem ela pedir gemendo eu dedico nessa linha a uma chupa de bala Agora olha só o palco os cara paga, meu time é joia rara e o destino não apaga Meu time brilha, é muita luz e a nossa é própria, esses caras não tem brilho Apaga, embala Um pacote de anseio e amargura pra esses caras que imaginam que todas as flores do jardim sempre carregam um bom cheiro E eu sinto o cheiro do dinheiro Acompanhado da carniça que tem dentro do meu peito eu vivo a causa e o efeito Sou um saco de defeito que de tanto assumi peguei um saco de dinheiro e outro defeito Tipo, melhor em cada estrofe, cada vez mais rico, mais grana no cofre Elas comentam top, tua mina dando like, mais grama no meu pipe, a máquina de hype Enterrar dinheiro tipo Escobar, investir na firma tipo Escobar, frio e calculista tipo Beira Mar Pesado na rima tipo Oclã mesmo Quando a tempesta de passar essas lágrimas secarão Quando ela volta cê vai descobrir quantos farão questão Quando chegar no sucesso ninguém vai notar que foi de coração Que eu amo o jeito, como levo o jeito pra fazer essa merda me render milhão Olha como as coisas eram um tempo atrás Porém decolar não me alcançam mais É que o que eu faço é o que cês não faz Enxergo sempre menos, sempre busco mais Cês cuspiu no dulce, quem cuspiu na cruz? Moletão, capuz, maconha e tatuço Tipo Dayakus, numa raiapuz Partimos ao tudo, saímos do escudo Agora eu parto para o tudo, tudo Padre, mas não só uma escolha no meu mundo Não tenho nada a perder, eu não tenho o que perder Nunca pensei em perder tudo, tudo Tô no meu lugar nem ia fazer por menos Quem jogar não gosta de sair perdendo Se entrar na reta vai ficar pegado Se depender de mim cê fica aí fedendo Agora eu quero tudo, não aceito menos É perceptível e fraco se doendo Se deixar a resposta com vocês Daqui a alguns dias o rap tá morrendo São sete anos, eu e seis, mano Mais de mil planos Quase mil quedas, mas levantamos Marca de guerra, tô disparando Noites insanas, tipo insônia Perdas e ganhos, lucros e danos Meu bolso gritando o tempo é dinheiro Mano, eu nunca mais perdi a hora Estratando o relógio igual minha mina Hoje tem cronamento contando o meu dólar Longe da margem desses cintos que sou fraco Que tão vendendo Rap pra mim é mesa farta Mas contas pagas, cê tá devendo Cê tá sintando, cê tá fingindo Sempre sacano de ninguém Se isso é tom falso, quanto Deus seja Louvado nas notas de cem Agora eu vou partir para o tudo Todas as lágrimas não são uma escolha no meu Não tenho nada a perder Eu não tenho o que perder Eu nunca pensei em perder tudo Elas sabem que o pai aqui joga demais Elas sabem que meu naipe tá sempre demais É muito mais É sempre mais No futuro é galhar e quem recusa no passado Meu presente pra vocês vai ser só o banco de trás Vai sendo postilário pro inimigo invisível Quem sabe eu me sinta invencível Quem sabe assim me enxerga de maneira mais incrível Hoje eu digo que eu sou foda por dizer que eu sou horrível Caio na cena lendo o trampo desses caras tudo E esses caras tudo agora tão olhando pro meu trampo Não preciso ser o melhor na disputa desses putos Eu só preciso encontrar a verdade naquilo que canto Não é só dinheiro, tem que andar pelo certo Tô dentro do beta mas já me sinto completo Pra me ser frustrado o meu papo é sempre reto Não tem papo com vocês por isso eu canto sempre quieto Por isso eu tô mais chique Por isso eu tô mais chique Ela só não fala mafi Quando eu tô falando biche Duende feito e feio chato eu tô cheinho de green Com uma doida que não para de sentar pra mim Nem sei teu nome e você com a boca no meu beck Ela pisou no vans então eu liguei o uber black Cês quer me atrasar filho eu furei Cês não tava lá quando eu comecei Agora cresce o olho no que conquistei Ganhei tanta grana que a briga eu comprei Cheguei como quem não quer nada no fit Sabendo onde eu quero chegar Contratos do Braz até Miami Beach Fazendo a minha conta estourar Enquanto eu tiver dando jet na city Ninguém vai poder me parar Cês quer novidade meu mano então me insistir E é bom não me subestimar Depois do beta vão me falar que eu tô ficando bem mais chato No beat do rota com black meu mano assim fica fácil Meidinhos no jogo é só gol de placa contando os pacos Tô sendo um dos passes mais claro então toma aqui meu retrato Hold on, wait, you just know my name Tudo que eu passei hoje eu concretizei Hold on, wait, you just know my name Tudo que eu passei me tornei um rei Você achou que eu não ia dar em nada Percebe que você quebrou a cara Minha ambição sempre esteve em alta Então me paga ou por favor se cala Sou porta voz da minha área e mostro pro Braza que Santos tem cena Tudo que eu toco vira ouro Tudo que tu toca vira problema Eu não tenho pena de cuzão não testa a febre do meu time Senão você vai ter sua cara marcada pela sola do meu easy Cada vez fica mais fácil A cada rima eu tô mais perto Em campo com o Fic tipo Romário e Bebeck Sua prepotência vem de perto Quero distância e eu não nego Melhor você ficar no seu prédio Na minha área o clima tá sério Você achou que eu não ia dar em nada Percebe que você quebrou a cara Minha ambição sempre esteve em alta Então me paga ou por favor se cala Lala Lala